O Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, em Brasília, promove a nona edição do curso de Política para Cristãos. O curso segue até o dia 27 de janeiro. A reportagem com Amanda Queiroz. Realizado desde 2006, o curso conta com a participação de fiéis de todo o país. Isso é um curso do CFEP, promovido pelo CFEP, o Centro Nacional de Fé e Política. É um curso que tem como nome Formação Política para Cristãos. Nós já estamos na nona turma do curso. O CFEP já vem elaborando esse curso desde 2006. E hoje nós estamos aqui com um grupo de 38 pessoas que representam todas as regiões do país. À luz da fé e com foco no bem comum, o curso tem como objetivo formar pessoas mais críticas nos espaços políticos da sociedade. Para Vitor Inácio e Márcia Regina, a formação contribui para a atuação em favor dos mais necessitados. Esse curso é importante para a gente entender a relação fé e política. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma coisa não tem a ver com a outra, que a igreja tem que cumprir só o seu papel e a política é outro campo. E na verdade está interligado. A fé pode contribuir muito na qualidade de vida das pessoas, nas políticas públicas. E os ensinamentos da igreja, a doutrina social, o Papa Francisco, tem muito a orientar a política do Brasil. E é muito necessário ter esse olhar. A formação de fé e política tem esse aspecto de fazer ligação da teoria evangélica com a prática de ser gente no chão das pessoas, na realidade e na vida das cidades, na vida das nossas comunidades. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele foi um ser político. Ele lutava pelos direitos e pelo espaço dos mais pobres, dos vulnerabilizados da nossa sociedade. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.